Tiago Zalins Minha solidão bateu Larguei o meu orgulho e resolvi te procurar Não me perdoe pelas flores Ou pelas caixas de bombons Mas me perdoe pelo homem Que sempre foi e continuou a ser o fã E essa é minha, hein? Faz uma comentada do Tiago Salles Chama! Que bom te encontrar Sentir o teu cheiro aqui Mas é bom olhar teu olhar Esse lance da boca sou Tava com saudade, tava com vontade Tava com desejo, te dar um beijo Teu corpo tocar, não vou mentir O sol lhe deu um bateu Larguei o meu orgulho e resolvi te procurar Não me perdoe pelas flores Ou pelas caixas de bombons Mas me perdoe pelo homem Que sempre foi e continuou a ser o fã A solidão bateu Larguei o meu orgulho e resolvi te procurar Não me perdoe pelas flores Ou pelas caixas de bombons Ou pelas caixas de bombons Mas me perdoe pelo homem Que sempre foi e continuou a ser o fã 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 Vem se apaixonar Tiago Salis O mais apaixonado da sofrência Você já foi de aracê Nos meus contratos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Me escapou Seu oi Ela se esmou Com contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem Tem mesmo o nada a ver Manda oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar Por que Você já foi de aracê Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Me escapou Seu olho Ela se esmou Com contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem Tem mesmo o nada a ver Manda oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Manda oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem E mesmo o nada a ver Manda oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o quê E aí não tem o que fazer Em nome de R.R. Produções Tiago Salis Chama o time Que é sucesso Tiago Salis O mais apaixonado Da sofrência Já vou começar Te elogiando Ontem cê tava Se superando Posições inusidadas Uma aula de sentada Me olhando Eu tô aqui Mas o meu pensamento Tá lá na gente Cê não quer me segurar Mas como é que não prende Num beijo só Você falava Cinco línguas Diferente Mulher igual a você Vão que é compromisso Só que é isso Pegar a alufa Sobe Desce Desce Sobe Dá um chá de sumiço Cê tá traumatizando Bacampudo Depois de você Desce Cê tá traumatizando Cê tá traumatizando Bacampudo Safado na sua cama Vira troxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando Bacampudo Safado na sua cama Vira troxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa Depois de você Nós não quer outra Depois de você Nós não quer outra Tão difícil não te ver a minha Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas do outro lado A saudade ainda anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora? Eu posso Sente solteiro Forçando Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Se beijando Eu tô beijando Era pra ser você Comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô Só bagaço Tá difícil Não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas do outro lado A saudade ainda anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora? Eu posso Sente solteiro Forçando Eu tô beijando Sem querer Se beijando Era pra ser você Comigo Aqui do lado Eu tô Na bagaceira Mas tô Só bagaço Eu tô Sente solteiro Forçando Eu tô Beijando Sem querer Se beijando Era pra ser você Comigo Aqui do lado Eu tô Eu tô Na bagaceira Mas tô Só bagaço Tiago Salles Tiago Salles O cachorro Me sorriu Latindo As minhas malas Coloquei no chão Eu vou Eu vou Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu Eu voltei Eu voltei As coisas que deixei Eu voltei Eu voltei O sax mais apaixonado do Brasil Isso não é uma música não É o que eu Tiago Salles O mais apaixonado da sofrência Fui abri da porta Devagar Mas deixei a luz Entrar primeiro Todo meu passado Todo meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado Meio amarelado pelo tempo Vão me perguntar por onde andei Que vale Onde andei Onde andei Não quero para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi que dois braços Apertos Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei Tanto quis dizer 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 Eu parei Eu parei em frente ao portão Tanto quis dizer Tanto quis dizer O cachorro me sorriu Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto quis dizer O cachorro me sorriu Amigas Amigas aí Especialmente Especialmente A boca Fuma Dos paredões Aumente O som Aí Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto episodio Tanto quisises E essa aqui é diferente, viu? Pra tocar no boletão Em nome de R.R. Produções Tiago Salis O mais apaixonado da sofrência Melhoriu Tudo bem, sim, melhor Só Mas teve que ser assim É que pensando bem Nunca existe Nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Dó Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E há Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se bate bobo e não tem jeito não Sou a vida Onde explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu, santo e amor, sempre santo e madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer Vou adeus Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Vem do que Adeus Melhor dormir Melhor Ordem Melhor Ordem Melhor Fernando Vem pro cê também Melhor Ordem vulnerabilities Melhor ou Carla O melhor assim, o melhor do outro Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz de bobo e não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, sempre só de madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Desde o seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada O melhor é o melhor do que o adeus O melhor é o vídeo O melhor é o final O melhor é o final O melhor pra mim E pra você também O melhor é o vídeo O melhor é o final O melhor é o vídeo O melhor é o vídeo O melhor é o vídeo A traição A traição Começa nas conversas Apagada se agida no Instagram Com uma segunda intenção A traição A traição É uma olhada torta Uma encarada maldosa Pouca roupa Tanta coisa na imaginação Traição Pra ser traição Não é apenas Não é apenas contato físico No colchão Irrita aí Cê tem direito Chamando pra trair Mete o bloco E nos arroba A traição É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Irrita aí Cê tem direito Chamando pra trair Comete o bloco E nos arroba A traição É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é apenas Contato físico No colchão É uma olhada torta Uma encarada maldosa Com uma segunda intenção É uma olhada torta Uma encarada maldosa Na boca rouba Tanta coisa na imaginação Traição Pra ser traição Não é apenas Contato físico No colchão Irrita aí Cê tem direito Chamando pra trair Comete o bloco E nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Irrita aí Cê tem direito Te chamando pra trair Comete o bloco E nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pode ser traição Não é apenas Contato físico No colchão Você é completa demais Pra ser solidário de alguém Como vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar E te abraçar É o desperdício É o desperdício Gasta seu tempo Comigo Porque 50% Do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero Teu bem Você é completa demais Pra ter só metade de alguém A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esquecer ainda E não quero ser E não quero ser Copante Você aceitaria Ouvir o meu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gasta seu tempo Comigo Porque 50% Porque 50% Do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero Teu bem Você é completa demais Pra ter só metade de alguém Seria um desperdício Gasta seu tempo Comigo Porque 50% Do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero Teu bem Você é completa demais Pra ter só metade de alguém Você é completa demais Pra ter só metade de alguém Diego Salles Pros mais apaixonados Segura esse botão Que é diferenciado Quem aguenta Vira o copo aí Ela ligou Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Luz pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Se meu coração Como é que posso ser amigo Pode ser amigo de alguém Eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive em mim Se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer O beijo sem abraços E pra machucar E pra machucar Quem ainda brigou Comigo Dizem poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Dizem poucas palavras O meu coração Como é que posso ser amigo De alguém E eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Viva em mim Como é que posso ser amigo De alguém Eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Viva em mim Viva em mim Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Com saudades de você E será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passe de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que dizia o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faz outro amor o jogo Uh, 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 uh Nem liga Se não me atende Então me desespero Será que é a mulher Que eu quero Não passe de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que dizia o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Que faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que dizia o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Que faz de cobra Quem aguenta Tá, demorei Mas pelo menos vim Buscar Você Eu tô tremendo Tô queimando Consegue ver Tô tomigoso aqui perto de você Se dá envergonhada Seu sorriso te entregou É muito bom saber Porque eu também Porque eu também vou Isso é amor 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 Coração Só falta Eu perdi a sua Amor Será que tô criando histórias novamente Imaginando nós dois juntos finalmente Talvez agora eu possa te tocar Talvez agora eu possa te abraçar Vem cá E a gente já ficou Rongido e pude mais Saudade Dá um tempo Eu quero paz Eu quero ela assim Perto de mim Pra teu sorriso Me fazer sorrir E eu aqui Pedindo tanto em oração Escolhe o ativérbio de afirmação Se você já me deu seu coração Só falta Eu perdi a sua Mão Só falta Eu perdi a sua Mã Só falta Eu perdi a sua Mã 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 Obrigado.